E gente, vamos falar sobre esse filme que eu gosto muito, já assisti muitas vezes e reassisti a esses dias, que é o Trovão Tropical. Aqui tá dizendo no Google que ele tá na Apple TV e na Amazon Prime Video, não sei se é mesmo, mas eu acho que sim. Esse filme eu gosto demais e ele é tipo um tapa na cara de todo mundo, assim, que fala que esses filmes de comédia pastelões, porque esse aqui é sim um pastelão também, é ruim, porque ele reuniu muitos atores de comédia juntos, fez uma comédia bizarra e muito engraçada, então, sabe, eu não gosto dessas pessoas que ficam falando isso, que nem as branquelas, os filmes atuais do Adam Sandler não são mais como os de antigamente, eles são muito legais, gente grande, eu adoro, e pra quem ainda não assistiu e tem preconceito, assista, e do Ben Stiller também, os filmes de comédia deles são muito bons. Mas enfim, a gente tá falando aqui de Trovão Tropical e é esse filme que o Tom Cruise se caracteriza ali de um cara muito escroto e muito engraçado e faz a dancinha escutando o Florida, então, é demais. Aqui a gente tem vários atores que vão fazer um filme sobre a guerra do Vietnã, só que aí o que que acontece? Eles são muito mimados e não sabem atuar, não sabem dar de si ali na cena, e o cara fala pra eles, o veterano de guerra lá do Vietnã fala assim, não, olha só, vamos fazer assim, eu conheço uma ilha e a gente coloca eles lá pra que eles peguem a força lá da guerra e aí teu filme vai estourar, óbvio que não ia dar certo, né? E aí que tudo começa a degringolar e é muito engraçado e muito bom. Aqui a gente tem o Ben Stiller, o Robert Downey Jr. fazendo Blackface, o Jack Black, o Tom Cruise, o Jay Baruchel, o Brandon T. Jackson, o Nick Noite e o Steve Coogan também, o Danny McBride, o Bill Harder, o Owen Wilson, o Tom McGuire também aparece e, nossa, tem muita, muita gente nesse filme, é um elenco muito recheado e é muito divertido. Quem ainda não assistiu, larga desse preconceito dessas comédias e assista. Obrigado. Obrigado.